Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o Cut chegando aí com os nossos updates de segunda-feira, beleza? Vamos falar lá pro fim do vídeo, rapidinho, né? Sobre a programação da semana, a semana tem mudanças, hein galera? Fica ligado! E vamos rapidão lá falar dos updates in-game aí, galera. Opa, trouxe uma imagem um pouco maior aqui, né? Tava meio ruim os vídeos, coisa desse tamanho, assim. Beleza? Galera, por 1.600, então você vai entrar no Sci-Park aí com 8 cartas. Tá escondido aqui atrás de mim, mas são 8 cartas aqui. Aqui, aqui. Tateruzão e Pilk, galera. Chance de Shine, de Luma, legal. Chance de X3, então 3 vezes mais de achar Tateru e 2,5 pra Pilk. Galera que tava reclamando, né? Pô, vai sempre no meio X3, no meio 100% de chance. Tá aí. Eu gosto do Tateru e o Shine, né? Galera, é um que o pessoal mesmo já achou bastante, né? Então, não vejo problema, assim, no Tateru e no Pilk. Pilk é bem legal, né? Inclusive. O Motion Play, provavelmente, sabe? Tava tentando fazer, bridar Pilk pra tirar um Shine, né? Tá aí a chance dele pegar o que ele queria. 75% a rate de achar Pilk. Duas vezes e meia chance. Pegar Luma e 5% de Egg Move. A Tateru também tem 5% de Egg Move, mas a rate de X3, como eu já falei, e o Encontro dentro de 5%. Bem legal, né, galera? Beleza? Eu acho que eles tão conseguindo encontrar o ponto de equilíbrio, assim, no Sci-Park, né, galera? Eu tô gostando dos últimos, não tá muito abacalhador. Tem gente que não tá gostando, mas enfim, né? O que você acha? Deixa nos comentários aí. Lembrando, sempre, o que eu falo aqui é opinião pessoal, galera. Beleza? E o Freetane dessa semana? Freetane, muita gente largando o Freetane aí, desanimado com a quantia, né? Tá achando que é muita coisa. Pra 60 releases. Nossa, agora que eu lembrei, galera, eu fiz um monte de releases essa semana, formando, e eu não peguei o prêmio do Freetane de semana passada. De uns cento e poucos, pelo menos. Mancada, né? Enfim, vamos lá. 60 Sci-Cards, não, 60 Sci-Cards, 60 releases, vão tentar 2 Sci-Cards. Que beleza, né? 4 Wikner Grapefruit, não sei, não lembro qual TV que o Grapefruit tira. Por 150. Ah, eu acho legal até, galera. Tá justo, mas vamos lá. E aí, 250, 550 tintas, né, galera? A galera, eu meio torço o nariz pra tinta, mas tá lá. Tem uma tinta roxa, uma única tinta roxa pra 250. Por 550 você tem um pacote de tintas ali, pelo jeito, tons de vermelho, laranja, amarelo. Isso é interessante pra mim, né? Já que o meu char se chama Red. Mas, enfim, vamos lá, galera. É isso aí. Vamos falar agora sobre o canal essa semana. O que vai rolar essa semana é o... Como eu falei antes, eu tô com os prazos meio estourando. Meio estourando não, estourando, né? No trabalho, galera. Então, eu vou ter que me esforçar um pouco mais no serviço do que eu do Tenten essa semana, galera. Espero que vocês entendam, né? Que a gente não vive de Tenten. Bom fosse se nós vivemos de Tenten. Mas, do mesmo jeito, a gente vai ter nossas lives. Talvez um pouco menos de lives na semana, galera. Umas três lives durante a semana. Enfim de semana a gente joga de live, né? Eu fiz domingo à tarde, pra quem perdeu também. E é isso aí. Vamos focar mais no fim de semana. Mas os vídeos aqui do Tenten, isso ainda vão achar no YouTube. Por menos três vídeos da semana como de prática, galera. Só pra avisar que talvez deu uma atrasada, deu uma mudada naquele cronograma da gente. Beleza? Então, mais é isso aí. Não esquece de entrar no nosso Discord. Lá, se ainda não entrou... Se não é inscrito ainda, se inscreve aí, meu amiguinho. Minha amiguinha, porque é da graça. É isso aí. Deixa aquele joinha. Sempre deixa. Eu tô ligado. Vocês são fera. Fechou? Vamos lá. Até a próxima, galera. Até hoje à noite, né? Hoje à noite tem live. E na feira talvez vai ser o último leilão, hein, galera? Então se prepara. Acho que vai ser o último leilão que eu vou fazer. Essa amassada não deu boa, o leilão. Então se prepara, hein? Guarda o teu dinheirinho. Guarda os teus Tentens. Se quiser vender lá, aparece no Discord. Ou vai no meu Switch lá. Mesmo com o offline, dá uma exclamação, um leilão. Vai ter as regras do leilão pra você. Como faz pra entrar, etc. Beleza? Deve ter um vídeo também por aqui no meu canal explicando sobre o meu leilão. Fechou? Fechou? Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.